Boa, boa, jogou fino, nossa, nossa, gente, você jogou, você jogou, pode ir para que você jogou fino, mas você é um doble. Ah, mas o DS bate também, pô, não bate, é verdade, não. Dá para nem chutar aí no cantinho, não dá para normal, deixa eu ver quantos que eu tenho, tem 13 também, não tem muito não. Chutei, tomou, tomou. Da porra, mano, o DS do cara é essa, mano. eu tô sem mano tô sem mano peraí, ainda não, vou cortar agora, vou cortar, foi pra preta, quase, foi, caraca, caraca, foi fácil, 280, é isso, 280, eu vou pedir pra rapaziada, clique em paz daqui já, mas porque eu tenho live. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Bom tchau rapaziada, o vídeo é esse daqui, me diverti bastante com vendo esse cara atacando SD no file elemental, e perigo em equilibrio né, acho que foi da leve de ontem de ontem Gostei para você deixar o like no vídeo aí, e valeu!